Essa linda casa aqui no Araçagi, próximo ao SESI, uma casa solta desse lado. Nós temos aqui uma área gourmet, para fazer integração já com essa piscina. Nós estamos muito bem localizados, essa é uma região onde a rua não tem saída. Ela é uma região do Araçagi, muito boa, contando com a parte de segurança. Essa casa, logo de destaque, nós temos um pé direito estendido, é uma casa bem alta, com essa cozinha americana. Dá uma vista para esse lado, cozinha americana. Essa porta dá acesso à lateral, para a parte do quintal. Temos aqui o Jardim de Inverno, que confere iluminação e ventilação para a casa. Essa casa é uma casa de três quartos, suíte, semi-suíte, mais um quarto. Esse é o primeiro quarto. Banheiro social, com acesso aqui para a semi-suíte. Para você que tem uma família de até quatro pessoas, é um perfeito, quatro, cinco pessoas, uma casa, um quarto bem amplo. Banheiro privativo da suíte. Banheiro social, com acesso aqui para o quintal. E ainda temos aqui um quintal. Última vista.